Chegou o produto novo, mas o que será que é? Será um brinquedo? Hum, acho que não. Ou um anel? Não, é o mais novo giz de cera da MAPED. São seis cores super divertidas para a criançada soltar a imaginação. O legal dele é que ele não quebra a face. E aí, o que vocês acharam? Já me conta aqui nos comentários. Tchau.